O que é uma das características das sociedades de recreio? O que é uma das características das sociedades de recreio? Os números inclusivamente a fazerem o vosso próprio guarda-roupa. O que é que vos levou a isso, Humberto? Portanto, nós éramos fadistas, cantávamos fado. Os dois? E houve uma vez, fizemos uma brincadeira e a partir daí começámos realmente a fazer números de revista porque nos diverte primeiro e acho que conseguimos transmitir muita alegria às pessoas que nos assistem, portanto que estão a ver o nosso trabalho. Pelo menos já vão com esses espíritos, é fantástico. Exatamente, pois temos que principiar por aí, não é? Oh Andina, eu sei que vocês, enfim, não fazem estes números com profissão porque têm outras profissões, mas sei que vocês despendem com certeza muito dinheiro porque inclusivamente são vocês próprios que fazem as vossas roupas. Eu sei nomeadamente que o Dr. Vítor Pavão dos Santos vos deu uma ajuda para este número, mas como é que é isso? É carolice? Apenas carolice? Pode acreditar que é mesmo carolice porque realmente, como já disse, nós não temos, monetariamente praticamente não somos, não temos qualquer proveito, é muito raro, portanto é mesmo por carolice porque gostamos muito de fazer isto e nos diverte imenso. Diverte-vos a vocês, diverte-nos a nós e diverte com certeza os telespectadores lá em casa, Ondina e Humberto Souto Maior, que não será a última vez com certeza que vão estar connosco no recreio dos lisboetas, os bimbos do Wolframio. E isto é que foi uma mina, pois desde que temos massa, já semos de gente fina e andemos na linhaça. Isto agora é que é brinado, acabou-se a peritriz, vamos puxar a papá, puxar-nos ao fim da luta, sim. Ai, ó meu bem, tiro o liris, treca-é, sim. Seu menéu tem elegância, todas as patas têm a proa. Ai, ó meu bem, picharinha agora sim, os sabinhos da sustância, agora que ela vai boa. Ai, ó meu bem, tiro o liris, treca-é, sim. Seu menéu tem elegância, todas as patas têm a proa. Ai, ó meu bem, tiro o liris, treca-é, sim. Seu menéu tem elegância, todas as patas têm a proa. Ai, ó meu bem, picharinha agora sim, os sabinhos da sustância, agora é que ela vai boa. Vou cortar o carratito, com cor maderna e é querido, mas depois vai ser bonito, quando o fiz é-me, já me pedi. Para ser da moda um asco, já me puxo, estou de elegante, casaco de baixo atrás, bote de punta adiante. Ai, ó meu bem, picharinha, isto é que é justo. Seu menéu tem elegância. Todas as patas têm a proa. Ai, ó meu bem, picharinha agora sim, os sabinhos da sustância, agora é que ela vai boa. Ai, ó meu bem, picharinha agora sim, os sabinhos da sustância, agora é que ela vai boa. Ai, ó meu bem, picharinha agora sim, os sabinhos da sustância. Obrigado.